Olá pessoal, aqui é o Gustavo Rodrigues e bem-vindos ao curso Capri and Expose, os 12 princípios da animação. No nosso curso, ao longo de 12 semanas, nós iremos ver a cada semana um princípio da animação. Então nós iremos ver Square Stretch, Antecipação, Staging, Stray Ahead e Pose to Pose, Overlapping e Follow Through, Aceleração e Desaceleração, Slow In e Slow Out, Arcos, Ação Secundária, Time Spacing, Exagero, Solid Drawing e Apeel. E a cada semana eu vou estar indicando alguns livros e animações para que vocês já possam ir montando uma biblioteca de referência. E nessa primeira aula eu vou estar indicando dois livros para vocês. O primeiro, o que a gente considera a bíblia da animação, é o The Animator Survivor Kit, que foi escrito pelo Richard Williams. O Animator Survivor Kit é um livro bem completo, onde o Richard Williams aborda os princípios da animação, várias técnicas, vários conceitos e tudo muito a fundo. Então é um livro muito importante que vale a pena vocês terem guardado e sempre darem uma olhada, darem uma pesquisada, que serve muito como referência. E o The Animator Survivor Kit, ele tem três versões. Tem o seu livro tradicional, tem também a versão digital, que vem com vários DVDs e que possui muitos vídeos de referência, que pode ajudar bastante também. E recentemente ele lançou uma versão para iPad, que é bem intuitiva, bem dinâmica, ela não é muito cara e eu acho que vale muito a pena, porque também tem vários vídeos de referências. Com certeza é uma boa aquisição para vocês já montarem essa biblioteca de referências. O outro livro é o The Illusion of Life, ele foi escrito pelo Frank Thomas e Ollie Johnston, eles que são dois dos Nine Old Men da Disney, os grandes caras da animação da Disney. Então nesse livro eles contam muito sobre a história da animação dentro da Disney e também abordam várias técnicas, conceitos e tem muito conteúdo que realmente vale a pena vocês darem uma olhada. Certo? Então essas são as duas indicações de livros dessa semana. E as animações eu vou estar indicando para vocês primeiramente Tangled, traduzido para o português Enrolados, não pela história, mas sim pela técnica. A parte técnica de animação do Tangled é muito forte. Vejam alguma cena que chamou a atenção de vocês e aí repete ela, repete de novo. Vão criando essa visão mais crítica por assistir e o Tangled com certeza é uma das primeiras opções em relação a técnica de animação. E o outro filme é o Kung Fu Panda. O Kung Fu Panda eles tem um estilo muito único de animação. O próprio personagem principal, o Paul, ele principalmente para essa primeira aula é uma referência muito boa pelo design do personagem. Então ele é squash, squash puro. Vale muito a pena vocês assistirem pelo enredo do filme. Que a gente tem o Paul, tem a garça, tem o louva-a-deus, tem a tigresa, tem o macaco. Porque cada um trabalha com um timing de animação diferente. É uma referência excelente aos 12 princípios também. Beleza, pessoal? Então sem mais delongas, vamos agora para o nosso tema da semana. Essa semana a gente vai estar trabalhando com um dos princípios que eu considero um dos mais importantes. Que é squash e stretch. Mas o que seria squash e stretch? Squash é quando a gente tem um objeto e a gente comprime esse objeto. A gente meio que achata ele. Mas a gente tem que manter o volume desse objeto. Stretch é o inverso. É quando a gente pega um objeto e a gente alonga. A gente dá uma esticada nele. Mas também a gente tem que manter o volume. Mas onde que a gente pode observar squash e stretch? Nós podemos observar squash e stretch na vida real. Em movimentos corporais e em movimentos faciais. Também podemos observar em vários tipos de objetos. Pois eles deformam quando sofrem alguma ação. Ou então algum tipo de pressão. Temos também squash quando acumulamos energia para realizar algum tipo de ação. Também para simular motion blur. E para a gente fazer também em movimentos cartoons. Para fazer um movimento com uma estética bem bacana. Bem cartoon. A gente utiliza bastante o squash e stretch. Para dar essa sensação de animação mais cartoon. A gente fugir da animação realista. E criar uma animação mais cartoon. Vamos ver agora alguns vídeos de referência sobre onde podemos ver squash e stretch. Então aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa sofrendo um impacto no rosto. Vamos ver como que foi em slow motion. A bola se aproxima e quando ela bate no rosto dele. Ele deforma de uma forma muito impressionante. Ela realmente sofre bastante squash e stretch. E a pele dele fica muito maleável. Se a gente observar até o queixo dele. O maxilar ele vai um pouquinho para um lado. Depois vai para o outro. E principalmente a pele. A pele dele. E olha a bola. Olha como tanto que a bola sofreu um squash aqui. Nós também podemos ver squash e stretch em movimentos corporais dos animais. Temos aqui um exemplo de um ciclo de corrida de um gato. Então se a gente analisar esses frames. A gente pode ver que quando o gato está no limite da passada dele. Ou seja, ele está com o corpo todo esticado. Ele está sofrendo um leve stretch. E quando ele está com as patas de trás próximas. As patas da frente. O corpo dele dá uma leve comprimida. Então aqui. Quando ele comprime o corpo. Ele está acumulando um pouco de energia. E quando ele dá um salto. Que ele estica. Ele gera o stretch. Ele está soltando a energia que ele acumulou. Para poder ir para frente. E assim continua o ciclo. Vocês podem ver que ele comprime e estica. Ele sofre squash e stretch. Durante todo o ciclo. Nesse exemplo aqui da bola de golfe. Se a gente observar. Ela é um objeto que é bem rígido. Até quando a gente pega. Ela é bem rígido mesmo. E aqui a gente tem quatro exemplos. Que o squash e o squash e o squash e o squash está praticamente em tudo. Pelo mínimo que seja. O mínimo que seja o squash ou o stretch. Ele realmente está presente. E pegando agora o enrolados. O tumbled como referência. A gente vai ver que o personagem aqui. Ele. No caso aqui em português. O nome dele é José. Ele. Tem uma expressão facial muito exagerada. Então nessa cena. A gente pode ver bastante squash e stretch. E que funciona bastante. Não quer dizer que é porque é exagerado. Que possa ter ficado ruim. Não. Pelo contrário. Principalmente nessa cena. O squash e stretch. Enfastizou muito a cena de impacto. Vocês vão ver que ele vai ficar meio atordoado. Então funciona bastante mesmo. Vamos ver aqui em tempo real. Então é bem bacana essa cena. E a gente pode ver que os princípios funcionam. E funcionam muito. Tá. Vamos passar devagar aqui agora. Para ver. Aqui a gente tem a Rapunzel. Prendendo os braços dele. Aqui ela puxou o braço dele. Para dar uma pancada. Então a gente já observa. Um leve stretch. Aqui. A face dele esticou. E aqui. Quando ela vai dar. A gente já pode ver que a face dele ainda está deformada. Então o stretch ainda está rolando aqui. E aí ela vai dar outra pancada nele. Olha o tanto que comprimiu o rosto dele. Olha o squash aqui. Então o squash ela deu essa sensação de impacto muito forte. Realmente a gente vê que é um soco que esse daqui doeu. Olha o squash. Bateu. Olha um pouco de stretch aqui. Olha o maxilar dele aqui embaixo. Então ele fica meio atordoado. Olha o stretch aqui. Olha o tanto que está esticado a face dele. Ele caiu. Olha. Ela puxou o outro braço dele. E aqui vem outra pancada. Que esse daqui é um stretch muito exagerado mesmo. Olha como ficou a forma do rosto dele. Então o impacto aqui a gente consegue sentir mesmo a dor do personagem. Só através do squash e stretch. Olha o tanto que está exagerado. Uma referência bem legal de impacto. Onde a gente pode observar squash e stretch. É no filme A Princesa e o Sapo. Que a Disney lançou não faz muito tempo. Se a gente observar essa cena do impacto. Na velocidade normal. A gente não consegue observar muito o squash e stretch. Mas vamos ver um pouquinho mais lento. Para a gente analisar e descobrir aonde que está o squash e stretch aqui. Certo? Então eu vou passar aqui frame a frame. Ela está indo para trás. Vamos fazer um corte câmera. Ela se aproxima. O corpo dela já está sofrendo um ligeiro stretch. O stretch. O rosto dela. O rosto dela já está bastante deformado. E aí quando ela bate. Comprimiu completamente o corpo e o rosto dela. Então sofreu um squash bem forte aí. Sofreu squash. Aqui ela sumiu no meio dos bichinhos de pelúcia. E aí quando ela sai. Quando ela sai do impacto. Olha o tanto que deforma. O rosto dela. Então o rosto dela deformou muito. Sofreu um stretch bem forte. Para enfatizar ainda mais essa sensação de impacto. Continua com o stretch o rosto dela. Muito mesmo. E aí ela cai. Então essa cena é bem legal. Para a gente analisar. A questão do impacto. O squash e o stretch. Para ajudar na sensação de impacto. Ela bate na parede. Bate na cômoda. E aí sofre um stretch bem forte. Entra no meio dos bichinhos de pelúcia. E quando ela sai. Ela está sofrendo um stretch muito forte. Então ela sofre um squash muito forte. Quando ela bate. E quando ela sai. Ela sofre um stretch bem forte. Essa cena bem legal. Que a gente pode usar como referência. Da princesa e o sapo. Essa cena onde ela. Vê o sapo aqui. E ela faz algumas caretas. Então é bem legal. Para a gente usar como referência. No caso aqui. O squash e o stretch facial. Quando ela realiza algumas caretas. Vamos dar o play. E ver como que é a animação em tempo real. Certo. Então essa cena. Ela tem muito squash e stretch facial. E funciona bastante. Que dá um movimento. Uma sensação de movimento orgânico. Bem melhor. Só na face dela. Vamos ver aqui então. Um pouco mais devagar. Aqui já tem um leve squash. Stretch. Então ela comprime. Quando ela vai abaixar a cabeça. O queixo dela. Permanece estático. Então ela. Aqui ó. Ela achata. Essa parte da face. Então tem um breve squash aqui. E aí. Tem um squash quando ela abaixa também. Estica. E depois volta. A forma normal. Viu o sapo. Olhou para o outro lado. Aí ela joga o rosto para um lado. Faz um squash aqui ó. Ela comprime. Um pouco. Squash. Comprimiu. E aí quando ela vê. Que ela levou o susto. Ela dá um stretch. No rosto. Então esse stretch. Enfatizou. A sensação de susto. Que ela levou. Então squash. Stretch. E aqui continua as caretas. Olha o tanto de squash que tem aqui. Bem exagerado mesmo. A boca dela vai lá em cima. E aí quando ela põe a mão no rosto também ó. Tem um squash bem forte. E aí depois volta a sua forma. Original. Então a gente pode observar vários squash e stress. Nessa pequena cena. Então é para enfatizar mesmo. Para a gente perceber. Que o squash e stress. Dá uma forma bem mais orgânica para a nossa animação. E enfatiza. No caso aqui. A questão do susto. Pegando como referência agora uma cena do Kung Fu Panda 2. A gente pode observar um stretch bem legal. Que dá uma sensação bacana na animação também. A gente pode visualizar em tempo real. E eles deram até um slow motion aqui. Para enfatizar. No caso aqui. A sensação do poke. Ele vai ser arremessado. Então se a gente ver. Mais devagar aqui ó. Ele tem um stretch. Quando ele vai encostar aqui nas madeiras. Então quando ele está. Chegando para. Ficar fixo nas madeiras. Ele vai encostar. Então ele esticou. Né. E aqui tem um squash ó. Ou seja. Ele comprime. Né. Para. Ele está. Essa compressão aqui. Essa. Tanto que o corpo dele comprimiu. É para dar uma sensação de acúmulo de energia. Para ele conseguir arremessar. No caso aqui. A tigresa lá para cima. Então ó. Esticou. Olha o tanto que esticou o corpo dele. Né. Tem um stretch bem forte. E aqui um squash. E aí quando vai arremessar ela. Ele dá outro stretch também ó. Olha o corpo dele esticado. Olha o tanto que estica. Né. Então dá uma sensação de. No caso aqui. Ele acumula energia. E aí nesse stretch. Ele está soltando. Para a tigresa subir. E aí a tigresa puxa ele. E ele vai. Né. Então a gente tem um stretch. Quando ele vai encostar. Fixar os pés na madeira. E aí quando a tigresa está passando. Ele tem um squash. E aí quando a tigresa passa. Ela puxa ele. Né. Na verdade. Ela puxa ele. E aí. Para enfatizar essa puxada. A gente tem um stretch do corpo dele. Um stretch do braço dela também. Né. Bem forte. E ficou com um visual bem bacana. E quando ela puxa ele. Ela vai encostar aqui. E aí os braços dela voltam. A pose normal. Ao formato normal. Então funciona bastante. Outro exemplo de squash trash. No Kung Fu Panda. É com o próprio Paul. Ele é praticamente feito de squash trash. Pelo design do personagem. Então quando ele pisa no chão. A gente já tem. Um squash trash feito aí. Né. Para dar uma sensação bem mais orgânica. Né. Para ver que o personagem realmente é muito orgânico. Muito maleável. Né. Então quando ele pisa no chão. Ó. Levantou. Quando ele pisou. Tem um squash. E aí tem um stretch. E aí quando ele pisa de novo. Tem outro squash. Stretch. Tá. Então funciona bastante. Você pode ver que é uma coisa bem simples. Apenas uma pisada. Mas realmente muda muito. Com certeza se não tivesse esse squash trash. Essa cena não teria sido tão legal. Igual tá aqui. Tchau. Tchau.